A Fim A Fim A Fim E com o teu futuro já resuelto Nunca bebes e odias o palco Tu bebes de ser um grande prospecto O otoño se levou teu pelo E escondes a panza bajo o saco É certo que não és um modelo Mas me deslides com teu trato Tu bebes de ser um grande prospecto De uma vez de todo o te dejo Eres castellano perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace gritar Viene en el esqueleto Eres castellano perfecto El que yo imagino en mis sueños De los que raro se pueden ver Tu bebes de nacer Eres castellano perfecto 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 e presumes frente a tus amigos que gostam dos pequenos e nos vêm de novo e é o exemplo do meu marido tu serias o homem do fã no tem um segredo é o homem do que busque por tanto tempo e que me aceita com um espelho é o homem do que busque por tanto tempo eu vou cantar um cancion O meu sonho, de los que raro te desencuentemente Te viste nacer, era eu o inciso Tu serias, o homem perfeito O meu sonho, de los que raro te desencuentemente Te viste nacer, era eu o inciso Que não era soltero Te viste nacer, era eu o inciso Te viste nacer, era eu o inciso